C.L. arrependida no relacionamento com Zezé. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que está na paizdefilho.com.br, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Graciela Lacerda falou para os seguidores em suas redes sociais que seu maior arrependimento no relacionamento com Zezé de Camargo foi de não ter congelado os óvulos antes com medo de que os outros falariam. Meu maior arrependimento hoje, com certeza, é de não ter congelado meus óvulos antes, de ter abdicado, de abrir mão de uma coisa que hoje estou sofrendo para conquistar. Diz-se ela que há anos faz tratamento para engravidar do cantor sertanejo. Ela começou a se relacionar com Zezé, enquanto ainda era casado com Zilu. O ex-casal tiveram três filhos, Vanessa, Camila e Igor. E Graciela explica o porquê adiou o sonho de ser mãe. Eu me bloqueei por causa de outras pessoas e por causa do falatório e acabou que isso hoje está me prejudicando e dificultando. Então, esse é o meu maior arrependimento. Mulheres, a gente nunca sabe do dia de amanhã. Então, se você não pensa em ter filho, pelo menos congelue, porque lá na frente vai ser muito mais fácil. Afirmou. Deixe o seu comentário aí.